Segundo foi divulgado pelo Conselho Nacional de Educação, todos os estudantes do Ensino Médio deverão ter acesso a mais de um itinerário formativo. A informação está na revisão preliminar das diretrizes curriculares nacionais do Ensino Médio, que está disponível para análise e contribuição de toda a sociedade até o dia 23 de outubro. Além dos itinerários, as redes terão que ofertar uma parte comum a todos os estudantes, que será definida pela Base Nacional Comum Curricular em discussão no Conselho. As diretrizes vigentes estão sendo revistas para que se adequem ao novo Ensino Médio aprovado em 2017.